Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do EstudaMais e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste do conteúdo. Qual a massa em gramas de um átomo de sódio? Bom, o exercício quer saber apenas um átomo de sódio. É importante você saber que a massa atômica do sódio é de 23 unidades de massa atômica. Então se a gente fosse falar da massa molar do sódio, a gente diria que a massa molar dele é de 23 gramas por mol de sódio. Um mol é a mesma coisa de a gente falar 6 vezes 10, 23 partículas. Então eu tenho 23 gramas por mol de sódio, ou a gente poderia dizer que a gente tem 23 gramas de sódio isso daqui por 6 vezes 10, 23 partículas. Eu estou arredondando esse valor aqui, tá? De 6,02 vezes 10, 23 para 6 vezes 10, 23, tá? Então 23 gramas está para esse número aqui. Opa! 6 vezes 10, 23. Está para 6 vezes 10, 23 partículas. O que a gente pode falar? Um átomo, uma partícula, está para quantos gramas? Então basicamente é essa regra de 3, ó. A gente percebe que 23 gramas de sódio não é a massa de um átomo de sódio. É a massa de um mol de partícula de sódio. Seriam uns 600 cestilhões, ou 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Só que a questão, ela quer saber uma massa em gramas de um átomo de sódio apenas. Então um átomo, um átomo de sódio, ele possui quantos gramas de sódio? Essa é a pergunta que a gente vai responder. Aí fazemos uma regra de 3. x vezes 6 vezes 10, 23 vai dar 6 vezes 10 elevado a 23 multiplicado por x, que vai ser igual a 1 vezes 23, que vai ser igual a 23. Passamos esse valor aqui dividindo, aí vamos ter x igual a 23 vezes 10 elevado a 0, dividido por 6 vezes 10 elevado a 23. Professor, por que você fez isso, né? Por que você colocou aqui, ó, esse valor vezes 10 elevado a 0? É porque como a gente vai fazer uma divisão aqui, é importante você lembrar, ó, 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1, né? 23 vezes 1 é 23, então aí eu não mudei nada. Mas é só para você lembrar que na divisão, o que você faz? Divisão de expoentes, você conserva a base, né? Os dois expoentes temos a mesma base aqui. Aí você conserva a base e subtrave os expoentes, fica 0 menos 23. Então aqui daria 10 elevado a menos 23. É o resultado que vai dar nessa divisão aqui. Agora, 23, quando a gente for dividir por 6, a gente vai fazer por 3 aqui, vai dar 18. Subtraindo agora, ó, a gente tem aqui 13, então fica 5 aqui, 0. Adiciona um 0, coloca uma vírgula aqui no quociente. 6 multiplicado por quanto vai chegar ali em 50, né? Se você fizer por 8, vai ser o mais próximo da 48. E aí desce 2 aqui, adiciona um 0. 6 por 3, vai dar 18. E aqui parece que vai ficar dando uma dízima periódica, né? Aqui desce 2, aí vai descer um 0, coloca um 3 de novo e dá 18. É, dízima periódica. Então se você faz 23 dividido por 6, dá 3,8333 infinitamente. O resultado dessa conta seria 3,83, tá, infinitamente ali, vezes 10 elevado a menos 23. Esse número que a gente encontrou aqui, ó, é o número de massa em gramas de sódio. Esse aqui tá em gramas de Na. Uma massa muito pequena que a gente tem, mas também considere que você tá falando de um átomo apenas, né? Tentando descobrir a massa desse um átomo. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais pra receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios pra ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link dos cursos do Estuda Mais. Precisando de aulas particulares, tem também aqui na descrição um contato para aulas particulares de Química comigo. E aí E aí E aí